Música Salve, salve a você que gosta do canal Montes Juventino Seja bem vindo para mais uma sessão de unboxing Toda semana a gente traz aqui camisas que a gente se separou Para mostrar junto para você, abrirmos juntos e conhecermos juntos Camisas novas que chegam para a nossa coleção Essa aqui foi enviada pelo brechó do futebol lá de Porto Alegre Uma das grandes lojas de pessoas que garimpam coisas legais E é sempre uma boa opção para colecionadores Vamos lá O brechó do futebol Como sempre aquele bom tratamento, aquele lindão E a camisa está aqui Camisa Juventus, temporada de 2004, Campeonato Paulista, Série A1 Patrocínio dos Primeiros Latinos, Preserve A gente já contou a história dessa camisa aqui no canal E essa camisa tem o número 9 Olha aí Bacana hein O número 9 não era o Elton Paulista O Elton Paulista jogava com a número 10 A gente tem que procurar quem era o número 9 Nos nossos registros de súmulas de jogos Legal Bacana tá aí Camisa em ótimo estado Camisa provavelmente de jogo Com os patrocínios feitos no Silkscreen E essa camisa então É a camisa do nosso unboxing de hoje Espero que você tenha gostado Semana que vem tem mais A gente vai se ver na semana A gente vai se ver na semana que vem A gente vai se ver sempre trazendo camisas novas Camisas novas, mais antigas Do Juventus Pra gente contar a história do Juventus Por meio das camisas como essa aqui Se você gosta do nosso canal Não se esqueça de curtir, compartilhar Se inscrever, comentar Fazer tudo isso Porque a gente quer ter essa interação com vocês Semana que vem tem mais vídeos de unboxing Valeu, até mais Espero você lá hein Tchau Tchau Tchau